Fala galera, beleza? É o nosso vídeo de hoje. O parceiro de fumaça aqui, olha. Você quer Instagram aí. Eu vou mostrar três saídas básicas de 100kg. Para quem está iniciando, tem que ter a capacidade também. Beleza? Eu vou botar o 5kg aqui em mim. O que é o básico? Vou botar a mão aqui na cabeça dele. Para ele dar a mão para o peixe em mim. Vou botar essa mãozinha aqui na mão. Na cabeça dele. Essa mão aqui na costela. O pulano. Eu vou botar assim para evitar a mão de vácuo. Eu vou botar aqui só um. Bota o braço. Bota o braço. Fazer o quê? Vamos fazer o fundo do quadril. Vamos fazer o fundo do quadril. Vem com o joelho. Já. Passa a mão da perna. Deixa eu encher a bola. Tá bom? Bota aqui. Cozinha na garganta dele. Vamos na costela. Fugiu o quadril. Vem. Vou botar essa mãozinha aqui travando. Vamos passar. Só estica. E passa. Essa é a mãozinha. Faz a água. Isso aqui. Aqui ó. Vem com o joelho. O cara tá aqui. Vou botar. Vai fazer o quê? Vai empurrar. Vai empurrar. Vai empurrar. Vai empurrar ele. Vai empurrar ele. Vai sair da mãozinha. Lá. Vai empurrar essa mãozinha. Isso aí. Passa a perna. É quando sai de funcionária dação. É isso? Ela tá aqui. Rito do quadril. Vai perna na axila. E já capta o braço Essa outra Essa outra É o inverso não Eu não vou cair na guarda Passando a pombaia Trava aqui Vai dar o seguinte Pegue um segura Passe as novas Seja aqui Aqui, o banco, pra trás Já Vamos ver, só Alelui, puxa Transcrição e Legendas por Query